Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Umbanda, vamos falar de Umbanda Se é novo no canal, bem-vindo, Caio de Paraquedas me dá uma oportunidade, se inscreve aqui no canal a gente tenta mostrar Umbanda de um jeito simples, descomplicado clica no sininho para ser notificado aqui na descrição do vídeo eu deixo links para a nossa plataforma de ensino à distância o Para Sempre Umbanda www.psoead.com.br dá uma conhecida lá, veja só como é que funciona e também o link para o nosso parceiro do umbandistas.com.br camisetas, canecas com temas umbandistas de excelente qualidade, é o que você vai encontrar lá então está feito mais que um convite, vai lá e inscrito Devaneios tem desconto, tem um cupom de desconto aqui embaixo vai lá, dá uma moral para a gente, dá uma moral para a Umbanda se permita isso mente próspera é isso é querer que todo mundo prospere junto com você não só você, ok? vamos fazer o negócio girar, vamos fazer o negócio acontecer pois bem, eu vejo muita discussão no Facebook, é um show de horrores o que eu vejo no Facebook, então eu vou dar a minha opinião fundamentar a minha opinião e tentar para quem me ouve, para quem me assiste para quem acredita no que eu falo encerrar isso de uma vez por todas vejam só meus irmãos, eu já falei tem vídeo que eu falo disso, que assim, o aprender é muito fácil quando você cresce aprendendo alguma coisa quando você vai para a escola aprendendo alguma coisa é tranquilo, você aprende desaprender, se livrar desse estigma se livrar desse dogma é dificílimo o desaprender é muito difícil de fato é muito complicado você cresce a vida inteira achando que isso é pecado, pecado, pecado aí de repente você chega na Umbanda que é uma religião que não fala em pecado que o pecado não existe meu, você pira, você fica doido até você acostumar com esse processo novo o que a Umbanda fala, só para esclarecer é que existe o bem e o mal você tem que ser feliz então não precisa carregar o peso de ai, porque eu ganhei dinheiro, isso é pecado eu vou para o inferno não, para chuta isso que não existe mesmo a Umbanda não fala isso a Umbanda fala, seja feliz seja próspero mente próspera vá ser feliz e ter dinheiro é um dos pilares não o único mas um dos pilares da prosperidade a prosperidade é um estado de espírito é quem você é, é quem você emana é a energia que você joga para o universo ok? e é isso que a Umbanda fala então tira esse estigma de isso é pecado, aquilo não pode enfim e tem uma coisa que eu vejo sempre sempre, sempre que me assusta e causa cada discussão idiota que é a questão do se mulher pode tocar a tabaque ou não a mulher pode ser Ogã mulher é Ogã então vamos lá Ogã Ogã é um termo africano que é utilizado no candomblé Ogã é um cargo masculino para o candomblé para o candomblé Ogã o termo Ogã é o sacerdote que não manifesta o orixá ele tem a intuição do orixá mas ele comanda a parte material entre elas a tabaque é uma das funções do Ogã e é um cargo estritamente masculino dentro do candomblé ok? primeiro ponto para você meu irmão Umbandista meu irmão Umbandista já que a gente incomoda tanto algumas pessoas do candomblé falando usando o termo Ogã para se referir a uma mulher que toque a tabaque vamos mudar isso mulher pode tocar a tabaque? não não pode tocar a tabaque essa é a minha opinião mulher deve tocar a tabaque mulher deve ter sua posição dentro da Umbanda por favor meu irmão não desrespeitei e nem desrespeitaria nenhuma religião estou passando a minha opinião dentro do meu fundamento de Umbanda que em nada se compara com o fundamento do candomblé estamos combinados? para não ter confusão então para você minha irmã que toca tabaque se a gente incomoda e a questão do Ogã é um nome masculino é para se referir a um termo masculino muda o nome você é tabaqueira você é curindeira se ponha com outro nome é simples assim tira essa confusão para que confusão gente? parece que a vida está fácil e está ganha para todo mundo olha eu não tenho o que fazer já ganhei meus milhões hoje vou arranjar a discussão por causa do Ogã pô é brincadeira né então vamos lá minha irmã que toca tabaque minha irmã que canta minha irmã que leva com tanto amor com tanta responsabilidade com tanta harmonia o comando muitas vezes de uma gira lá da tua tabaque lá do teu canto parabéns e minha gratidão eterna palavras são pobres para descrever o carinho e o respeito que eu tenho por vocês continue nessa batalha nessa caminhada é uma das funções mais importantes dentro de um terreiro de Umbanda a pessoa que comanda a atabaque a pessoa que leva o atabaqueiro a atabaqueira o curimbeiro a curimbeira é uma das funções mais importantes que tem você meu irmão minha irmã no caso você levanta ou derruba uma gira com a tua vibração com o teu diapasão de voz o amor que você coloca em cada ponto que você entoa Renato eu não sou afinado eu não sou afinada posso cantar? deve cantar você acha que o caboclo está se importando se você é afinado? não, ele está se importando se você está colocando amor se você está pondo intenção naquilo que você está fazendo faça sem medo faça com amor externe teu amor no ponto o ponto cantado é uma oração é uma conexão é um portal que se abre com o sagrado então cante sem medo toque a tabaque sem medo aprenda vá para cima olha para encerrar assim o meu pensamento sobre essa discussão é que ela é uma discussão completamente inútil então se o candomblé tem seus fundamentos e o organ é um cargo masculino que se refere a um homem ótimo perfeito respeitamos e vamos seguir desse jeito maravilha mas nós aqui na Umbanda compreendemos diferente então para você meu irmão minha irmã não alimentar uma discussão que não vai levar a nada porque você não vai mudar porque você não vai mudar e só fica uma guerrinha de quem abre mão quem sabe mais que é uma bobagem para você eu digo se denomine de outra forma ao invés de falar não, eu sou o ganho do terreiro não eu sou a tabaqueira do terreiro eu bato eu canto o que vai mudar para você eu sei o teu fundamento eu sei a tua responsabilidade eu sei o que você faz eu sei da tua importância não sei se para você é importante que eu te diga que eu saiba da tua importância até porque também fui tabaqueiro quantos e quantos e quantos anos aliás parênteses para a historinha curta rápida no terreiro onde eu nasci e me desenvolvi que era o terreiro da minha avó e todo mundo está cansado de saber disso todos os médios quando entravam preenchiam uma ficha como muitas casas fazem e uma das perguntas era por que procurou a Umbanda por que entrou para a Umbanda ou coisa que o valha e eu fiquei indignado que eu não tinha preenchido essa ficha ainda preenchi minha ficha eu devia ter uns 10, 9, 10, 11 anos não lembro agora de cabeça enfim aí estava lá por que entrou para a Umbanda minha resposta não foi outra foi assim ó para tocar tabaque tamo junto fecha parênteses historinha contada enfim amo a tabaque amo os pontos cantados amo o amor colocado acima de tudo então meu irmão meu irmão em vez de ficar discutindo isso na internet sai disso foca no amor que você coloca que você sabe que você tem e na importância que você tem para a Umbanda que é a Umbanda que a gente está falando e aí eu não posso deixar de citar as minhas irmãs que eu tenho um carinho um amor muito grande que são a Ju e a Dani do Umbanda elas tem um Umbanda para quem sabe é uma escola de Burimba vou deixar o contato aqui embaixo também a Ju e a Dani tocam muita tabaque cantam demais mas a voz da Dani é um negócio que chega a dar medo ela canta demais 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 olha arrepia ver essa mulher cantar então para vocês minhas irmãs e tantas outras irmãs que estão agora talvez me assistindo que também levam conhecimento tem canais no YouTube de irmãs que tocam a tabaque também vou tentar deixar na descrição para vocês eu digo continuem com essa força continuem tocando cantando continuem levando todo o amor que vocês têm para a Umbanda então mulher pode tocar a tabaque não mulher deve tocar a tabaque no fundamento da Umbanda acabou com as sete encruzilhadas quando chegou primeiro nem tinha tabaque no terreiro dele como não tem até hoje mas ele nunca colocou como uma regra e mulher não tocará tabaque para mulher toque cante seja feliz a Umbanda a minha Umbanda a Umbanda do meu fundamento te agradece do fundo do coração eram essas as minhas considerações para o dia de hoje não quero macular ninguém não quero deixar ninguém chateado só expus o meu fundamento minha gratidão no primeiro vídeo que a gente está subindo após ultrapassarmos a barreira dos 10 mil inscritos dos 10 mil devagadores de Umbanda minha gratidão por tudo meu axé meu saravá olha e um red hot para encerrar vou baixar para o YouTube não cortar meu axé meu saravá e um grande um grande um grande um grande abraço e um grande